Hoje, dia 1 de março, assinalamos o Dia Internacional da Proteção Civil. Esta data tem como objetivo alertar e sensibilizar para a importância da proteção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental. É também uma oportunidade para homenagear todos os agentes de proteção civil presentes no nosso território e que trabalham incansavelmente para prevenir e mitigar riscos. Nos últimos tempos, enfrentámos desafios complexos, como fenómenos atmosféricos extremos e a gestão da pandemia de Covid-19. Estes eventos destacam a necessidade de uma abordagem renovada à proteção do nosso território e à priorização da segurança das comunidades locais. A proteção civil é um dos pilares essenciais para responder aos desafios e riscos no nosso território e garantir a segurança de todos em Torres Vedras. Hoje, renovamos o nosso compromisso com a proteção da vida, a preservação dos ecossistemas e a defesa do nosso património natural e histórico. Com o alinhamento de todos e com o foco na prevenção como um eixo estratégico, continuaremos a trabalhar para que Torres Vedras seja um município cada vez mais seguro e mais resiliente. Todos somos proteção civil. E aí Amém.